O que pego? Vamos embora agora. Vou ver lá o local para poder fazer o pedido. O Dr. Arthur na companhia. Vamos embora. Lindo! Chegando, meu amigo. Ai, Maria. Dessa mulher, Jesus. Dessa mulher que não chega homem. Pelo amor de Deus. Vamos embora, Lúcia. O coração está daquele jeito. Dessa mulher, pelo amor de Deus. Imagina no dia do casamento. Como ela vai estar. Cadê essa mulher? Pelo amor de Deus. Já fiz isso quando ela chegar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu Deus, eu amo você, meu coração, saber que você é especial para mim, e é o melhor de Deus para mim, eu sei todo mundo. Tirei que ir. 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 Moro em casa, moro em casa 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 E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida Legenda por Sônia Ruberti